Nós tivemos três ocorrências de destaque nesse final de semana que foi um tráfico de drogas em Unaí um roubo tentado também em Unaí e já em Buritis nós tivemos alguns autores presos por furto Em Buritis recebemos uma denúncia anônima de que teria um veículo Fiat Palio de cor branca com alguns indivíduos transportando alguns objetos de furto De imediato deslocaram as viaturas para a zona rural foram feitos rastreamentos e localizados essas pessoas que eram um maior e dois menores e diversos produtos no veículo Questionados, os autores não souberam informar a procedência desses produtos sendo os autores presos, os menores apreendidos e encaminhados para a delegacia Em Unaí, no sábado por volta de 20 horas no cruzamento da rua A com a rua 3 uma pessoa de 16 anos de idade estava transitando quando foi abordado por dois indivíduos de bicicleta sendo que um desses indivíduos segurou a vítima e o outro subtraiu seu aparelho celular nas proximidades havia um agente penitenciário que ao ver a ação deu voz de prisão a esses autores porém um dos autores estava armado e caminhou em direção a esse agente sendo o agente efetuado um disparo porém não acertou esses autores os autores diante dessa ação jogou o celular no chão e saíram correndo deixando no local a bicicleta foi feito o rastreamento porém até o momento a gente não conseguiu localizar esses autores ainda em Unaí no sábado por volta de 28 horas da noite a polícia militar fazia rastreamento pela rua Juca Alves quando abordou duas pessoas em atitude suspeita sendo um maior de 19 anos e um menor ao realizar buscas em sua residência foram localizadas 42 pedras de craque e diversas notas em dinheiro sendo esses autores o autor maior preso o menor apreendido os materiais apreendidos e levado para a delegacia a ficar na disposição da justiça para finalizar gostaria de deixar uma dica a questão da segurança pública não é uma obrigação apenas da polícia militar mas também do cidadão assim a gente pede para que a população coopere com denúncias essas denúncias elas podem ser feitas pelo 190 ou 181 a gente conta com a ajuda de toda a população para se fazer denúncias por 2